Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Inflação abaixo de 3% para 2017. A previsão é do boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Ao vivo, a gente conversa com o repórter Pablo Mundim, que tem os detalhes sobre esse assunto. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Olá, Thaisa. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. É isto. Pela quinta vez consecutiva, economistas reduziram a previsão para a inflação neste ano. A projeção do IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, caiu de 3,08% para 2,97%. Com isto, a projeção para o próximo ano também teve queda. Caiu de 4,12% para 4,08%. É a quarta vez seguida. E pela terceira semana de setembro, a inflação medida pelo Índice de Preço ao Consumidor Semanal, o IPCS caiu 0,07%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, 4 das 8 classes de despesas do Índice apresentaram queda nas taxas de variação. Em especial, no grupo de leitura, educação e recriação. Eu volto com você, Thaisa. Obrigada, Pablo, pelas suas informações. Bom trabalho para você. A trajetória de crescimento de um país passa também pela promoção do acesso e da qualidade do ensino. Um dos dados positivos da educação no Brasil é que, nos últimos quatro anos, o número de programas de pós-graduação cresceu 25%. O levantamento é da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Além do número de vagas, aumentou também a qualidade do ensino. Mais estudantes titulados, aumento do número de cursos e maior produção acadêmica. A pós-graduação brasileira tem avançado em qualidade e também em escala. É o que mostra o levantamento da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do Ministério da Educação. Esse curso em Brasília, por exemplo, começou as atividades em 2017. Esse programa de pós-graduação na área de odontologia é o mais novo criado aqui na Universidade de Brasília. Foi aprovado em janeiro deste ano e as aulas começaram no mês passado. Na primeira seleção, foram abertas 32 vagas entre mestrado e doutorado e todas foram preenchidas. Esse resultado mostra realmente que existia uma parcela de pessoas com necessidade ou com vontade de se capacitar, mas sem poder fazê-lo, a não ser que migrasse para outra região do país. Para esse aluno que já é cirurgião dentista, a especialização favorece a atuação profissional. Um programa desse nível, acho que contribui para aumentar o senso crítico de qualquer profissional e melhorar com certeza as tomadas de decisões de tratamentos para os nossos pacientes. Vem crescendo o número de estudantes formados na pós-graduação do país. Só no ano passado, quase 60 mil alunos foram titulados em nível de mestrado acadêmico ou profissional. Outros 20.599 estudantes atingiram o grau de doutor. Já o número de programas de pós-graduação saltou 25% em quatro anos e chegou a 4.175 em 2016. É muito importante para o país que a gente forme não apenas professores para o ensino superior e pesquisadores, mas principalmente que a gente forme profissionais altamente qualificados. Também houve avanço na qualidade. O número de programas com nível de excelência internacional aumentou e chegou a 465, 11% do total. Outros 18% alcançaram padrão de excelência nacional. A produção acadêmica na pós-graduação também registrou crescimento. Cursos novos e mais estruturados. O programa de odontologia da UNB, por exemplo, já nasceu com melhor estrutura. Nosso programa de odontologia é um programa que nasceu de um grupo de professores com uma experiência já respeitável na orientação da pós-graduação. Depois de 13 anos de atuação na missão de paz no Haiti, militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea começam a retornar ao Brasil. 204 militares brasileiros desembarcaram nesse sábado na base aérea de Guarulhos, em São Paulo. Os militares integraram a Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a MINUSTAH. Conhecidos como os capacetes azuis, os militares brasileiros realizaram atividades de patrulhamento, ações sociais e humanitárias para a manutenção do ambiente seguro e estável no Haiti. Para revitalizar a cidade e o estado do Rio de Janeiro, atingidos por uma forte crise socioeconômica, o governo anunciou nesse domingo um calendário de eventos de cultura, esporte e turismo. É o Rio de Janeiro a Janeiro. Carnaval, Réveillon, campeonatos esportivos, festivais de cinema e de música, entre outras atrações, agitando a cidade maravilhosa de janeiro a janeiro. É o que pretende promover o calendário de eventos anunciado na cidade do Roque, no Rio de Janeiro. A ideia é atrair turistas do Brasil e do mundo e, com isso, ajudar a tirar o estado da crise econômica. O calendário é uma ação integrada, sinérgica, convergente de esforços do poder público e da sociedade civil, visando a geração de desenvolvimento no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Para o ministro Max Beltrão, pela primeira vez na história do país, o turismo é visto como protagonista na geração de emprego e renda. Nós queremos, no ano de 2018, com todos os resultados que, inclusive, a FGV já mostrou, uma perspectiva de aumento de 20% no número de turistas para 2018. Isso vai representar mais de 170 mil novos empregos. Isso vai apresentar um incremento na economia de mais de 7 bilhões de reais. E é esse o caminho que nosso país precisa avançar. O Rock in Rio é um dos maiores eventos de música, não só do Brasil, como do mundo inteiro. E isso só mostra o potencial aqui da cidade maravilhosa. Agora imagine eventos como esse aqui no Rio o ano inteiro, estimulando o turismo. A expectativa é que, até o final de 2018, o fluxo de turistas aqui na cidade aumente 20%, o que deve gerar 6 bilhões de reais a mais para o estado. O ministro Moreira Franco afirmou que já começam a ser feitos acordos com o setor hoteleiro e companhias aéreas para melhor atender os visitantes. Por isso, segundo o ministro, garantir a segurança no estado continua sendo uma prioridade do governo federal. Mobilizou-se o aparato de segurança e informação do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, buscando uma integração não só operacional, mas sobretudo uma integração de inteligência para que se consiga construir uma base de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, capaz de garantir segurança, tranquilidade e paz à sua comunidade. O calendário conta com mais de 100 eventos para deixar a cidade, já famosa pelas praias e belezas naturais, ainda mais cheias de atrações para os turistas. É interessante, né? A gente que gosta de vir para cá, é legal, é um incentivo. Vai incentivar muito o turismo, né? O pessoal do Nordeste vem muito para cá. O Rio tem uma estrutura muito boa, né? Para eventos, para o turismo, para tudo aqui. É sempre bom o ano inteiro ter coisa para fazer, eventos aqui, é interessantíssimo isso. Uma cidade muito bonita, cheia de atrativas e quanto mais incentivo tiver como esse, seria bastante interessante para a gente, turista. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho